E meu velho e grande companheiro Gabi Garra, tu fez uma história nesse canal cara, foi incrível demais. Mais de 100 episódios emocionantes com o nosso paredão agora aos 35 anos. E pensar que a gente começou com ele com apenas 17, são exatamente 18 anos de carreira. E ele chegou no último episódio. Hoje teremos a Copa do Mundo, independente se a gente ganhar ou perder pelos 35 anos, próxima temporada ele já vai ter os 36. E consequentemente o jogo aposenta automaticamente. Na Copa do Mundo, olha só o nosso grupo Brasil, Marrocos, França e Ucrânia. Vamos ver se a gente consegue vaga para as oitavas e para encerrar essa carreira, essa série maravilhosa, seria épico se a gente conquistasse o heptacampeonato. O segundo título de Copa do Mundo do Gabi Garra. A seleção brasileira de 2038 tem o Neymar na esquerda, os jogadores, nome bugado, 101 de over, Lucas Moura 89. Tem um time bem forte, o Adriano ali 93, lateral esquerdo um zagueiro 97. E o nosso meio campista deve ser um coreano naturalizado brasileiro, o Parkin. Ele está com 98. Gabi Garra 88 realmente seria a nossa última Copa, já que tem jogadores reservas ali no gol, o Neto inclusive, que já tem o mesmo over que o Garra. E ele é muito mais jovem que a gente, 31 anos. Desde já eu já agradeço a todo mundo que acompanhou essa série, cara. Foram episódios marcantes, episódios épicos. Deixem aí nos comentários se vocês querem um especial, alguns vídeos especiais ali de momentos que marcaram a carreira do Garra. Tipo, por exemplo, todas as Copas do Mundo que o Garra jogou na carreira, todos os gols que ele marcou. O que vocês quiserem. Deixem sugestões aqui também, que de repente a gente traz esses vídeos. E eu já convido a todo mundo que não me conhece, no Geração Gamer 3, o nosso canal de EA Futebol Clube Mobile, tem uma série do filho do Garra. Também é goleiro. O Garrinha, o nosso querido Garra Júnior, está jogando demais por lá no Boca Júnior. 40 minutos, o Brasil ainda não atacou e Marrocos tem esse escanteio. Bola veio queimando, vai sobrando com eles. Aí o Tapa, Anrabate, vai encarar, prefere voltar lá no Tarabate. Anrabate, Tarabate, Megabyte, Gigabyte e vence aqui batendo. Garra, Garra defende. E olha o Brasil chegando, rapaziada. Início de segundo tempo, bola na área, pra mim tem um a zero. Gira, bate, Lucas Moura, Lucas Moura. E o Brasil se manda, o Brasil vem pro ataque. Pode ser agora a nossa chance do um a zero. Tabelinha acontece ali, de frente pra grande área, chutaço do Lucas Moura. Que isso, mano? O cara bateu que nunca mais acerta um chute desse. Que pancada, Brasil, um a zero. E a partida de agora é contra a seleção ucraniana. E a gente sabe da importância de vencer, porque a última rodada é contra a poderosa França. Brasil tem bola sobrando ali, hein? Nossa, camisa 9 vem buscar. Tabela acontece novamente, de frente pra área aí no chuveirinho. Tá lá dentro o moleque, olha quem marcou. Bruno Henrique renascido. Ele tentando a primeira bola, bateu na trave. E é o forte dele, né? Cabeçada. Aí na sobra, o BH mete na rede. Pode ser aí o segundo gol do Brasil. Saldo de gols é fundamental também. Tem tabela de novo, Bruno Henrique. Que golaço! Mais um do BH. Tá comendo a bola. Ele foi reserva aí na estreia. Teve a chance agora. E já meteu dois gols. Temos mais um lance. Lembrando que a gente vai começar um rumo ao estrelato. Provavelmente será de atacante, já que vocês pedem tanto. Podemos ter aí como tivemos com o garoto Neomar Neto, né? O NT7 foi uma série muito maneira e galera curtiu pra caramba. Aí o Marlos faz o giro e tenta surpreender o Gabi. Garra! Ah, mas não dá pra ele não. Tem de jogo. O Brasil tá classificado aí pras oitavas de final. Todo mundo comemorando. E vamos que vamos. Garantimos essa vaga ao lado da França. E vamos com eles disputar a liderança do nosso grupo, que é o Grupo E. Por incrível que pareça, a gente quer fazer a nossa despedida, né? No Botafogo de Ribeirão Preto. Mas os caras não aceitam. Segunda vez que a gente pede e eles recusam. Acredito que seja pelo salário do Garra. Vou seguir insistindo, cara. Vamos pedir de novo. Esse é o nosso grande teste antes das oitavas de final. Ainda bem que a gente já tá classificado. Bora ver se o Brasil tá forte contra uma grande seleção também. Já tem a França no primeiro ataque e cruzamento. Vai por cima e é tiro de meta. Tem mais uma jogada francesa. Tentativa de giro. Gabi Garra encaixa. Mais uma bomba. E ela explode no travessão. Nem quero ver. Bola pro Garra. Caraca. Deu um delay de... Mano, meia hora pra ele chutar. Primeira paulada. No travessão. Segunda bola. Secuada pro Garra. A gente foi chutar. Mas é, mano. É, mano. Copa do mundo, Garra. Tem a França de novo. Segundo tempo. Bem é de... Cara, em boa trave. Seleção francesa tá muito, mas muito forte. Aí. Vai bater. Ufa. Onde essa bola passou? Saiu de frente com o Garra. Ai, meteu lá dentro. Fekir. 2 a 0. Vai acabar o jogo, ó. Bate pra frente, véi. Fim de papo. França dominou as ações. 2 a 0. A gente falhou aí no primeiro gol, né? Falhou feio. Mas, véi, não dava pra segurar, não. Do jeito que eles jogaram, vou te falar. Passou a França em primeiro. A gente em segundo. No grupo F, Costa do Marfim e Holanda. No G, Itália e Arábia Saudita. Que isso? Grupo H, Portugal e Argentina. No A, Alemanha e Grécia. Primeira zebra aí. O Uruguai tá fora. No B, Inglaterra e México. No C, Colômbia e Sérvia. No grupo D, Espanha e Estados Unidos. Não é a gente. Então, parece que a zebra realmente foi só o Uruguai. Finalmente conseguimos, cara. Depois de tanto tentar, o Botafogo aceitou. E ele vai nos contratar. O Gabigar, então, assinando o contrato. Tá ali ao fundo o Aston Villa. Porque a gente tá fazendo a Master League, né? Mas é o Botafogo de Ribeirão Preto. Nosso último time. E o chaveamento deu Alemanha versus México, Colômbia, Estados Unidos, França e Holanda. Então, de repente, foi bom a gente ficar em segundo, hein? Tem Itália e Argentina. Pelo amor de Deus. Estamos do outro lado com Inglaterra e Grécia, Espanha e Sérvia. Vamos pegar a costa do Marfim. E Portugal versus Arábia Saudita. Vamos lá, então, hein? Tem bola rolando. Oitavas de final da última Copa da carreira de Gabigarra. Capitão da seleção brasileira. E o Brasil vem, hein? Pombo tá no ataque. Hehe. O Richardson tá ali. E o Neymar tá na ponta, ó. Recebeu essa. Meteu na área. O Brasil perde a primeira. Costa do Marfim tá encarando ali. Tá vindo pro jogo. Meteu essa bola na área. E caraca, hein? Passou ventando. Segundo tempo, todo mundo apreensivo. Seleção da costa do Marfim deu uma recuada. E o Brasil adianta a linha. Olha o Felipe Anderson quase marcando. Ai, mano. Ai, eu vou te falar. Parece que eles não querem que a gente ganhe a Copa. Bugou agora o controle. Raríssimas vezes aconteceu. Mas vocês sabem, né? Quem assistiu a série já viu a gente passar muita raiva com isso. Essa bola recuada do zagueiro. Ai o Garra buga, cara. O comando para, literalmente, de funcionar. O atacante vai lá e faz. 1x0. Vazer, dá um caldo assim. Vou te falar, hein? 2x0 para a costa do Marfim, rapaziada. Escanteio ali. A gente tentando empatar o jogo. E agora não foi bugada. Não foi nada. Costa do Marfim mete 2x0. O Brasil tá ficando de fora. Mais uma vez eliminado em uma Copa do Mundo. Mas vamos reagir, né? Vamos animar. Vamos pra cima que ainda dá, cara. Dois gols a gente consegue. O time é forte. Mas o Neymar chutou pra fora. Tá tocando o hino do Brasil ali. Porque tem gol, rapaziada. Ainda tem tempo. Lucas Moura, Lucas Moura. O camisa 10 da Copa de 2038. Ainda dá uma esperança pra gente. E a pressão tá maneira demais. O Brasil recupera essa posse de bola. Vai sair sozinho. Só ele e o goleiro tem opção do Bruno Henrique. Tinha o Bruno Henrique sozinho do lado dele. E tem no tocando, eu não acredito, nos acréscimos, rapaziada. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Perdeu a 10 pro Lucas. Mas tá honrando essa número 9. O Brasil consegue um empate. A gente não merecia perder, né? Principalmente pela bugada lá do primeiro gol da Costa do Marfim. Por enquanto vai tendo prorrogação. Aí o Garra pede essa. Vamos lá, cara. Já manda pra frente. E que bola a gente mandou. Vai ter mais um ataque e o Garra se manda junto. Vamos lá, Brasil. Já pensou? A gente mete o terceiro gol. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Gol do Brasil. É o da classificação histórica. O Garra vai abraçar ali geral, mano. O Garra vai junto. Tu tá achando o quê, mano? A gente falhou na última partida, né? Terceira rodada. Tenta esse bug aqui nas oitavas. Mas aí o Garra vai e mete um lançamento espetacular pro Neymar. Ele dá início. Faz a jogada. Bruno Henrique sai sozinho pra virar o jogo. Histórico, hein? Histórico. E a Alemanha eliminada pelo México. Colômbia tirou Estados Unidos. França na prorrogação e eliminou a Holanda. E olha a Itália. Nos pênaltis tirou a Argentina 7x6. Inglaterra goleou a Grécia. Espanha fez o mesmo com a Sérvia. E Portugal 4x0 na Arábia. Então temos Brasil e Portugal nas quartas de final. Espanha e Inglaterra. México vs Colômbia. E França contra Itália. E aqui já tem bola rolando. Bola recuada pro Garra. Dessa vez a gente não vai dar esse mole nunca mais, né? De fazer uma falha aí e manter a nossa carreira no último episódio. Bola recuada pro Garra. Já olha pra frente e manda lá pro nosso centroavante. Excelente bola. 73 minutos até agora. Não teve nada na partida. Bola vindo. Garra tava esperto. Já manda de novo. Outro excelente passe de reposição de bola. E o Brasil vai. Quem sabe aí 1x0. Vamos lá. Bola na área. Tirou a zaga portuguesa. O Brasil tem a sobra. Capricha, moleque. Gira e bate. Gira e bate. Bate, bate, bate. Olha o que ele fez, véi. Ah, não deixou sair. Conseguiu chegar. Cruzamento. Cabeçada do Renato Augusto. Vai pra fora. Vai acabando o jogo. Mas Portugal tá vindo com tudo. Bola desviada. Que perigo. E vai ter... Ah, mano. Essa bola não vai sair. Portugal... Saiu. Saiu. Vamos pra prorrogação. Brasil muito mal, cara. Não finalizou uma vez. Portugal bate uma falta rápida pra surpreender a defesa. Tava sozinho do outro lado. Saiu o Brasil, rapaziada. E agora, hein? Último lance da primeira etapa da prorrogação. William. Lançamento. Tava sozinho, mano. Ele tava sozinho. Dava até pra dominar. Quis surpreender o goleiro, mas acabou errando tudo. Vamos lá pra área, Gabigarra. Quem sabe a gente chega a tempo. O Garra já tá por aqui. Já pediu essa bola. E ela vem. Daquele jeitinho. Solta a bomba. De perna à direita. Não é a boa, não. Fim do primeiro tempo. 0x0. Tem Portugal, rapaziada. Meu pai sagrado. Última bola do jogo. Segundo tempo da prorrogação. Gabigarra tava ali. Ele tava esperto na beiradinha da trave, marcando. E Portugal quase faz 1x0. Meu Deus do céu. Acabou, senhoras e senhores. Disputa de pênaltis na última Copa do Mundo de Gabigarra. Quarta de final contra os nossos anfitriões também, nossos parceiros. Pátria amada também de Portugal. Neymar é o primeiro a bater. Tem o Bruno Henrique. Tem o Richardson. William Casemiro. O Parkin, que tem 94, é apenas o sexto. Meio bizarro, né? E o Garra, 76, poderia ser um dos 5 cobradores. Mas também não foi. Olha ele ali ao fundo. Neymar pegando essa bola. Concentração, rapaziada. A gente só pode tentar defender, né? Tem que torcer pro restante do elenco. Vamos que vamos, Ney. É agora. Concentrado, velho. Tô ansioso. Eu quero essa Copa pra encerrar essa carreira de forma monumental. Começamos bem. Neymar. Neymar 1x0, rapaziada. Agora é contigo o Garra. É contigo, meu paredão. Vai. Gabi, 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 Gabi. Canto oposto ali. Portugal empata. Bruno Henrique, rapaziada. Meteu um gol salvador aí nas oitavas. No pé e na rede. Bateu no pé do goleiro na trave e foi na rede. Bruno Henrique é muito cagado, velho. Vamos, vamos, vamos. Vai, Gabi, 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 Gabi. Ai, de novo naquele canto. Agora uma bola rasteira. Aí o Richarlison. É o pombo, rapaziada. Vai, Richarlison. Com paradinha. Qualidade purinha. Tirou o goleiro dela. Vou insistir no mesmo canto, velho. Não é possível que eles vão bater três ali. Vai, Gabi, vai, Gabi, Gabi. Três ali, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mandaram três no mesmo canto. É o Willian. Quarto pênalti do Brasil. E o golaço do Willian. Todo mundo acertando ali aquele canto. Eu vou ser teimoso. Eu vou ser teimoso, cara. Eu sinto que se eu pular no outro canto, o cara vai bater no oposto. Eu não vou me perdoar nunca. Vamos lá naquele canto de novo. Vai, Gabi, Gabi. Vai, Gabi, Gabi. Valeu a nossa teimosia. Pegamos essa do Bruno Fernandes. E se fizer, agora acaba, hein. Responsa é do Casemiro. O Brasil pode estar chegando a semifinais de uma Copa há muito tempo que a gente não chega. Desde o nosso título. Vai, Casemiro. Vai, Casemiro. Preparou. Bateu. Perdeu. Vamos lá, então, cara. Temos ainda a bola do jogo. Se o Garra pegar essa, estamos nas semifinais. Agora eu vou pular no outro canto, mano. Agora eu vou no outro. Vai, Gabi, 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 Gabi. Ah, no meio do gol, mano. Sexto pênalti é o Parkin. Ah, alternadas de mata-mata a partir de agora. Canhotinho, 94 em pênalti. É um dos melhores batedores. E ele não perdoa. Ah, goleirão português ficou no meio. É contigo, Gabi Garra. Chance, mano. Vai, vai, meu paredão. André Gomes olhou no canto esquerdo. Gabi Garra. De novo no meio. Não acredito que eles bateram. Ah, mano, a máquina nunca faz isso. Dois pênaltis no meio. E olha aí. Olha aí o Rodrigo marcando. Sétima cobrança. E agora, Garra. Mais uma chance para a gente chegar às semifinais. Daqui a pouco o Garra vai bater. Se continuar nessa pegada. Rafael Guerreiro. Ele e o Garra. Ele e o Garra. Gabi, Gabi, Gabi. Gol de Portugal. Oitava cobrança. Vamos para a oitava. Mano do céu. É o Rafinha. Para bater de pé na direita. Rafinha na bola. Está lá, moleque. O goleiro esperou até o último segundo. Mas não chegou a tempo. Aí o Cedrite. Cedrite Soares. Gabi, Garra. Ah, mano. Mas os caras estão de caô com a gente. Pulamos várias naquele canto. Quando a gente vai no outro, eles batem lá. Inteligência artificial do jogo está trapaceando. Só pode. Oitavo pênalti. Meu Deus do céu. Vai lá. Vai lá. Vai lá, garoto. O Brasil está batendo. A máquina do nosso lado também. Vamos ser sinceros. Nunca bateu tão bem como batendo agora. E é o Pepe. Pepe versus Garra. Vai, Gabi. 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 Ah, eu vou te falar, cara. Ah, tá, mano. Está hackeada essa parada. É só a gente pular num canto e eles batem no oposto ou batem no meio. A gente não está acertando o canto. Nono pênalti. Daqui a pouco tem Garra na cobrança. Se continuar. Cacetada lá, rapaziada. Mais uma chance para a gente conseguir. Mais uma Garra. Qual canto eu pulo? Uni, Duni e T. Eu escolhi esse daqui. E Garra. Pegamos. O canto certo, meu paredão. Finalmente já estava indo para o décimo pênalti, Mané. Décimo pênalti, eu vou te falar. A gente está nas semifinais da Copa do Mundo. Aí eu vou ser sincero. México eliminado pela Colômbia. França novamente na prorrogação. Tirou a Itália. Inglaterra eliminou a Espanha. Temos Brasil e Inglaterra. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Eu ia fazer esse último episódio. Mas devido a tantos pênaltis assim, vamos fazer o seguinte. Vamos ter mais um episódio. O derradeiro. Porque a gente encerra essa Copa e faz o jogo da despedida do Garra lá no Botafogo. Aquele jogo realmente da despedida do jogo onde nem é com o Botafogo. Você joga lá com os Legends se aposentando literalmente. E tem umas cutscenes bem maneiras. A gente já fez vários experimentos assim. Vamos lá então. Próximo episódio. A despedida de verdade de Gabi Garra. Esse foi o penúltimo. Tamo junto. E até lá.